Muito bem, continuando os nossos estudos sobre propriedades coligativas, agora nós vamos analisar individualmente a hebeloscopia. Então, nós vimos no vídeo anterior que nós temos aqui uma dependência do processo em função da variação de temperatura. Agora, nós vamos ver a hebeloscopia. Então, na hebeloscopia, nós temos aqui que a temperatura de ebulição do solvente vai aumentar, ou seja, a variação de temperatura é mais do que zero. Por conta disso, ocorre a vaporização do solvente, e nós vamos considerar o seguinte processo, o processo de vaporização. Então, a entalpia, ou a quantidade de calor que vai ocorrer nesse processo, corresponde à sua variação de entalpia de vaporização. Vamos agora considerar que a variação de temperatura é igual a uma letra grega, que nós chamamos de θ. θ, então, θ vai corresponder à variação de temperatura na hebeloscopia. Nós já vimos que a temperatura de ebulição no solvente puro, nós temos uma temperatura de ebulição menor do que a temperatura de ebulição do solvente, e, por conta disso, nós temos que a variação de temperatura de ebulição corresponde à temperatura de ebulição do solvente, da solução, perdão, menos a temperatura do solvente puro. Então, isso aqui é uma quantidade que é constante. Então, como nós vamos resolver uma equação diferencial, nós vamos aqui derivar essa expressão, vamos derivar essa equação, derivar de uma constante é zero, nós temos que a derivada da variação de temperatura de ebulição corresponde à própria derivada da temperatura de ebulição. E, assim, como D₀ é positivo durante a vaporização do solvente, nós temos que essa quantidade totalmente será positiva. E aí, o que vai acontecer é que teremos essa constante, porque são quantidades diretamente proporcionais, então, teremos aqui uma constante, nós chamamos de constante ebulioscópica, que irá ter tanto as temperaturas de ebulição do solvente puro como a variação de entalpia de vaporização. Já na crioscopia, teremos também algo semelhante, mas agora vamos observar que a variação de temperatura será negativa, porque a temperatura de fusão da solução será menor do que a temperatura de fusão do solvente puro. E, assim, como se trata da solutificação do solvente, vamos tratar da variação de entalpia de fusão. Então, como no item anterior, vamos considerar que a variação de temperatura corresponde à θf, e quando fizermos a derivada dessa equação, nós temos que a derivada da variação de temperatura corresponde à variação de temperatura de fusão da solução. Então, como nós já vimos anteriormente, se a variação de temperatura for negativa durante a vaporização, nós teremos aqui que a variação da temperatura em função da molalidade sempre será um valor positivo. E, como anteriormente mostrado, nós temos aqui uma constante de proporcionalidade que corresponde à constante crioscópica do solvente, onde nós temos a sua temperatura de fusão do solvente puro, dividido pela entalpia de fusão do solvente puro também. Então, todas essas quantidades... Ah, claro, nós temos também a massa molar do solvente. Então, todas essas quantidades estão inseridas dentro da constante crioscópica, que é característica de cada solvente. Como a constante crioscópica e bolioscópica traz a massa molecular do solvente, a gente consegue determinar experimentalmente utilizando esses métodos. Então, isso é muito comum dentro da química de polímeros. Se você quer determinar qual vai ser a massa molecular de um determinado polímero, utilizando vários monômeros ou senooligômeros, nós podemos utilizar esse método para determinar a massa molecular da substância. Ou mesmo, sabendo a massa molecular da substância, nós podemos também fazer cálculos termodinâmicos, determinando a sua entalpia de fusão ou de vaporização. Então, como nós já vimos, vamos considerar uma solução de um polímero que tem massa molecular desconhecida. Prepara-se uma solução usando o polímero como solvente e mede-se o deslocamento da temperatura de fusão ou de ebulição da solução. E nós vimos que, em uma quantidade diretamente proporcional, nós teremos que o coeficiente angular da reta que se formará entre a variação de temperatura e a variação de molalidade vai nos dar a constante quiroscópica ou biolioscópica do solvente ou da substância. Então, nós temos um gráfico de temperatura versus molalidade. Então, nós temos, se o gráfico for colinear, se os dados forem diretamente proporcionais, nós teremos os pontos que estão lineares entre si e nós fazemos a regressão linear e, assim, vamos obter justamente uma reta. E essa reta nos dá justamente do tipo y é igual a a mais bx. Então, b corresponderá justamente à tangente dessa reta. Então, qual é o gráfico da tangente? É a variação de y pela variação de x e corresponde à constante ebulioscópica. Então, é assim que a gente faz uma das aplicações da ebulioscopia ou da quiroscopia para determinar quantidades experimentais. Uma outra aplicação muito importante é justamente na diminuição do ponto de fusão que é na utilização de aditivos no sistema de arrefecimento de motor de um carro. Então, o que significa dizer isso? Dentro do motor de um carro, nós temos ali a combustão ocorrendo dentro do motor e essas temperaturas se elevam muito rapidamente. Então, nós temos aí facilmente as temperaturas atingindo em torno de 150, 160 graus. Portanto, é necessário utilizar alguma substância que possa trocar calor do motor com essa substância. Normalmente, utiliza-se uma solução. Nós não podemos utilizar água adenizada pura porque a temperatura de ebulição da água é justamente 100 graus Celsius. Então, se a gente consegue ter uma elevação de temperatura tão grande assim e a temperatura ideal de operação de motor a combustão gira em torno de 95 graus, nós temos um problema aqui porque se nós adicionássemos água pura ou água adenizada dentro do sistema de arrefecimento de um carro, nós teremos um problema que a água rapidamente se evaporaria. Então, o que se faz? Fazer uma solução de água com etileno e glicol. Então, imagine no Brasil, que é um país tropical, nós temos temperaturas acima de 80 graus Celsius, seria um problema porque o motor esquentaria muito além do que 95 graus Celsius. Agora, imagine na região norte do nosso planeta, onde nós temos invernos rigorosos e invernos abaixo de zero, como é que seria a utilização de água que entra em fusão a zero graus Celsius? Então, de um lado ou de outro, nós temos problemas muito graves que podem causar danos severos ao motor do veículo, que é justamente a parte mais cara do equipamento. Então, para que não haja nem evaporação da água a 100 graus Celsius, nem congelamento a zero graus Celsius, nós temos aí a solução um para um de água de etileno e glicol em que, nessa proporção, nós temos um aumento da temperatura de ebulição para acima de 100 graus e um abaixamento da temperatura de fusão abaixo de zero grau. Uma outra aplicação muito interessante é justamente a dissolução do gelo. Então, o que acontece também nas regiões onde nós temos invernos rigorosos, nós temos também a formação nós temos a formação de neve e como fazer para derreter essa neve? Nós fazemos a adição de sal de cloreto de sódio ou qualquer outro sal convenientemente escolhido que pode ser também cloreto de magnésio ou cloreto de cálcio e nós temos aqui uma diminuição da temperatura de fusão. Então, nós temos aqui no eixo Y a temperatura e no eixo X a salinidade, ou seja, a concentração de sal nessas soluções. Então, observe que nós temos um valor mínimo, nós temos aqui o mínimo de concentração da solução salina nessa região aqui que é em torno de 300 gramas por quilograma de sal. Deixa eu deixar aqui uma coisinha mais reta, né? Aqui. Então, é aproximadamente 275 gramas por quilograma de solução. Nós chegamos aqui a menos aproximadamente menos 21 graus Celsius. Ou seja, nós temos aqui que a temperatura de fusão da água vai chegar a menos 21. Então, se houver uma geada que é em torno de menos 10 graus Celsius, a água vai estar líquida. Então, vai ser possível removê-lo. Vai ser possível remover o gelo nessa temperatura. Então, é interessante observar que nós temos um valor mínimo e acima desse valor mínimo de salinidade nós temos aqui um aumento da temperatura de fusão. Ou seja, nós temos aqui um efeito inverso. Ainda que o nosso senso comum permita que o aumento da concentração quanto mais sal houver melhor vai ser a diminuição de temperatura de fusão. Então, a gente observa aqui a tendência contrária. Depois do mínimo de temperatura nós temos um aumento da temperatura de fusão porque afinal de contas deixa de ter uma solução salina e agora vamos ter praticamente sal disperso na água. Então, a água em termos de equilíbrio vai tender justamente no efeito chamado de salt-in-out. vai tender para a água molecular ou água líquida. Então, é sempre interessante observar esse tipo de coisa porque nem sempre mais é melhor. Então, nós vamos ver a próxima propriedade coligativa que é a osmometria. Então, até o próximo vídeo.